O céu dessa terra já foi tão azul, mas essa nova era Mostra um planeta dominado apenas por cajus Estavam tão tranquilos só até escutar uma música ecoar Esse é o chamado do amanhã Que irá proclamar que escutar surgirá Os céus vocês terão ataques de um bando de rodã Mas o que não esperava começa a acontecer Tem medo de um rodã, então espere pra ver O macho das águas, o malenta, a vida virá Quando o mar fica vermelho, quem surgirá Uma espécie que não conhecem Entrando em ação Ele não pode sair da água ainda Pois ele está em constante evolução Porque em volta da terra Monstros estão surgindo dos céus do oceano Eles estão sim Uma poeira vermelha sempre está presente Então o medo é É tão crescente Acorde com um anfíbio ou terrestre Essa não é minha forma final Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Ru! Desvila! Ru! Desvila! Ru! Desvila! Ru! Desvila! Outro singular Uma maforada tão fria correndo pelo chão Inflamável ao ponto de uma combustão Acham que me derrotaram no seu dia de sorte Eu voltei mais forte E levando a poeira vermelha por toda a cidade Tóquio já está perdida Eu não sou qualquer caju que encontrou por aí Podem me chamar de Ru! Desvila! Condenando a cidade Ru! Desvila! Junto a uma tempestade Ru! Desvila! Ru! Desvila! Ru! Comente o futuro ainda afastado Chamando da canção antiga Querem me parar? Não tem mais jeito agora Podem presenciar Essa é minha última forma Porque em volta da terra Monstros estão surgindo Nos céus do oceanos Eles estão Murray Uma poeira vermelha sempre está presente O medo é tão crescente Aquático, anfíbio ou terrestre Essa não é minha forma final Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Rua, desvila, rua, desvila Ponto singular Sem o tempo esperado já era premeditado Não achou que os gols serão logo aniquilados Vocês acreditam que a esperança logo surgirá Eu não acreditava ter vindo Em vez de meu jet jaguar Vou voltar e decidir Quem irá morrer aqui Mas eu ainda posso voltar Um ponto singular Porque em volta da terra Monstros estão surgindo dos céus do oceano Eles estão vindo Uma poeira vermelha sempre está presente O medo é tão crescente Aquático, anfíbio ou terrestre Essa não é minha forma final Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Cortesila, cortesila, cortesila Ponto singular